As aventuras, para nós, ver as maravilhas que tem nesse nosso mundo, as aventuras do Borim começam assim, tem que atravessar rio, arroios, mas vale a pena, aqui mesmo, com bota, a gente atravessa o rio, e são as aventuras do Borim, ok? É muito estranho, câmera-me, nesse local aqui, nós encontramos esta gigantesca rocha no formato de uma pessoa, de uma cara estranha. Seria praticamente muito tenso que nesse local aqui aparecem muitos descovoadores extraterrestres, e nesse momento nós encontramos alguma coisa parecida com o ser extraterrestre, neste local, aqui na Palma, município de Bagé. Mais um. Vamos lá. Aqui estamos chegando perto desta figura estranha, ok? Uma figura estranha neste local onde se encontra muito avistamento de OVNI aqui. Interessante e tem o rosto de uma figura muito estranha. São as aventuras do Borim neste lugar muito misterioso. Não é? 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 Não é?